Aqui é MF Chronos Antes de tudo pedi desculpa pela qualidade da filmagem Porque eu feliz aqui de esquecer o filmador na casa dos pais Mas vou mostrar rapidinho aqui o que eu falava do Pitfall Então aqui é um instrumento virtual TipTune Vamos só mostrar umas coisas que ele faz Aqui ó Ok, é ruído né, não é muito divertido Mas vamos para um outro instrumento aqui Aqui ó Agora vamos para o Pitfall aqui Opa Eu escolho o instrumento certo aqui ó Só de apertar já vai ver que já da um somzinho Característico já do Pitfall, vou aumentar um pouco o som aqui ó Hehehe Então vamos lá Vamos ver se ele pega aqui mais ou menos Vamos lá, está aqui ó Claro, não exatamente desse jeito né, mas dá para ver né Teoricamente né Vou aplicar mais um pouco aqui ó Um outro Devei, mata a navezinha e faz Ó Hehehe Tem outro noise aqui ó Devei 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 Devei